Os hematomas são da última agressão. Os braços estão roxo e a mão queimada. A vítima agravou o momento em que o então companheiro bateu nela. A mulher de 30 anos teve um relacionamento de dois anos com um homem de 29. No dia 4 de fevereiro, deu à luz a um filho dele. No pós-parto, foi espancada e sofreu um acidente vascular cerebral, AVC. Tive que ser socorrida, fui para a emergência, fiquei internada. Eu estou com os laudos médicos aqui, mostrando que foi devido à pancada na cabeça o meu AVC. Meu filho nasceu dia 4 de fevereiro, dia 11 de fevereiro ele me espancou. Estava bêbado, voltou bêbado de um bloco. Chegou super alterado em casa, ele chegou a fazer essa agressão na frente da minha filha. A mulher trabalha como agente de viagens e conta que sustentava a casa sozinha. Segundo ela, o homem exigia dinheiro. As brigas se intensificaram após ela descobrir uma suposta traição. Me agredia por falta de dinheiro para beber ou me agredia quando eu descobri alguma traição da parte dele. Ele começou a ser bem mais agressivo depois da minha descoberta da gravidez e só fez piorar. E mesmo assim eu não tive apoio de ninguém quando estou precisando, principalmente da família. Do cara que eu ajudei durante um ano, o tempo todo, a não se prejudicar. A gota d'água foi na semana passada. Ainda em recuperação da gravidez e do AVC, ela foi agredida novamente. Dessa vez, junto com o recém-nascido e com outro filho de 8 anos de outro relacionamento. Quando eu voltei do hospital desse AVC, ele bateu em mim de novo na frente de três amigos meus que estavam em casa, me esperando para me recepcionar do AVC. Ele tocou fogo em todas as minhas roupas, inclusive na roupa do neném, que é o próprio filho dele. Ele chegou a me derrubar dentro do sítio, que é a casa de onde a gente morava. Ele me pisava no pescoço, na cabeça, nas costas. Ele tocou fogo numa toalha, a toalha em chamas, ele jogou no meu rosto, como vocês veem a queimadura na minha mão. Eu coloquei a mão para poder defender o rosto. E enquanto meu filho tentava me ajudar a pegar algumas roupas, ele bateu no meu filho também, que inclusive tive que ir para a DPCA e levar ele para o IML também, porque está marcado. Da rua, uma vizinha ouviu os gritos e chamou a polícia. O homem de 29 anos foi preso em flagrante delito dentro da própria casa. Ele está à disposição da justiça e responde por lesão corporal e ameaça por violência doméstica. Mas a vítima segue com medo e diz que foi ameaçada. A família dele toda tem me ameaçado, entendeu? No dia que aconteceu essa agressão, uma amiga minha foi chamar a irmã dele, chamou a irmã dele na casa dela, que é bem próximo. Fulana, por favor, ajuda, tira ele dentro de casa. E ela disse, não vou, não posso fazer nada. E eles sempre viram, sempre souberam dessas agressões, porque eu sempre aparecia roxa, sempre aparecia com o olho roxo, sempre tinha que me maquiar para poder sair. E eles nunca fizeram nada, nem para conversar. Não faz isso, se toca, tu é um homem, não é para estar agredindo uma mulher. Eles nunca fizeram nada, sempre passaram, digamos assim, que pano, acobertaram toda a safadeza. Eu espero que a justiça seja feita, que ele passe pelo menos muito tempo preso, que a família dele também responda pelas agressões e pela falta de ajuda que fizeram a mim e que Deus me proteja.